Beleza turma, professor Gustavo Lima chegando com questões de eletricidade. Você sabe identificar corretamente a diferença entre circuito em série e circuito em paralelo? Pois bem, fique até o final desta aula, é logo após a vinheta. Beleza turma, acompanha na tela aqui comigo. Um estudante precisando instalar um computador, um monitor e uma lâmpada em seu quarto, verificou que precisaria fazer a instalação de duas tomadas e um interruptor na rede elétrica. Decidiu esboçar com antecedência o esquema elétrico. O circuito deve ser tal que as tomadas e a lâmpada devem estar submetidas à tensão nominal da rede elétrica e a lâmpada deve poder ser ligada e desligada por um interruptor sem afetar os outros dispositivos, pensou? Então, aqui, onde eu estou passando a canetinha, é o símbolo da lâmpada. O da tomada tem o formato da tomada de três pinos, fase, neutro e terra. E, por último, o símbolo do interruptor, uma chave para abrir e fechar o circuito. Visto essa simbologia, precisamos primeiro relembrar dos circuitos básicos em eletricidade. Então, acompanha aqui na tela a pergunta a ser solicitada para vocês analisarem qual dos circuitos esboçados atende às exigências. Então, já antecipo, são cinco esquemas envolvendo as tomadas, a lâmpada é o interruptor. Mas vamos aqui para a tela lembrar de algumas características. Então, primeiramente, o circuito em série é um resistor ou um dispositivo um depois do outro, enquanto que, no paralelo, nós temos uma disposição diferente. Seria um dispositivo ou resistência um do lado do outro. Então, vou fazer aqui com três. Aqui, deixa eu apertar mais um aqui. E o que vai diferenciar a série do paralelo. Então, vamos primeiro ligar aqui uma fonte para poder esboçar. Então, quando fazemos essa ligação aqui nesses três resistores em série, teremos a mesma corrente I passando por todos os elementos. Deixa eu só representar aqui. Então, a corrente I vai passar nos três resistores e vai provocar tensões diferentes. Então, vou ter V1, V2 e V3 a depender do valor das existências. E o que é que acontece no paralelo? Vamos esboçar também. Então, eu vou trazer a fonte para o lado da direita, por causa do espaço que ficou pequeno ali. Então, se eu tenho uma fonte de tensão conectada nas resistências, dessa maneira aqui, o que nós teremos são correntes diferentes por causa das resistências. Então, aqui seria I1, aqui I2, aqui I3. E o principal para o paralelo, tensões iguais. Então, aqui eu vou ter sempre V, V e V nesse terceiro dispositivo. Então, nosso esquemático para atender as exigências que o aluno precisa de instalar duas tomadas e uma lâmpada, inicialmente é o circuito em paralelo aqui da direita. Por quê? Porque é nele que mantemos tensão igual ao da fonte. Então, já temos uma parte de nossa resposta. Tem que ser um circuito em paralelo. O que for esquemático de dispositivos em série, a gente já vai poder cancelar. Feita essa breve revisão, vamos passar para as opções e procurar a correta. Então, eu preciso limpar aqui, antes de continuar, vamos para as opções. Então, nessa primeira aqui, estão em paralelo. Tomada ok, duas tomadas. Mas o interruptor, turma, vejam que não tem como ela ser desligada. Do jeito que ela está montada aqui, vai funcionar o tempo que tiver energia. E o interruptor está em uma posição aqui crítica, porque ao fechar esse circuito aqui, o que a gente vai fazer é, na verdade, provocar um curto-circuito. Porque a corrente vai passar toda por fora e vai, possivelmente, danificar essa fiação aqui, o que não é bom. Então, aqui vamos marcar com um X bem grande, que não está correto. Então, depois, uma tomada em paralelo, ok. Interruptor e lâmpada, ok, porque nessa configuração aqui eu posso desligar. Mas junto com essa lâmpada aqui, eu desligo uma tomada. Não é interessante desligar a tomada. Vamos descartar a letra B também. Passamos para a letra C. A chave está antes de todos os dispositivos. Então, significa que ela vai ligar e desligar a lâmpada e as tomadas. Não é interessante. Outro problema desse item aqui. As tomadas estão em série. Então, elas vão dividir a tensão de 220 ou 127, a depender de onde é feita a instalação. E isso é problemático, porque se você tiver uma carga que precise, todas as cargas vão precisar de 220. Então, você já vai estar aqui dividindo a tensão para duas cargas. E também isso aí não é bom. Letra D. Os três estão em série. Mesmo que eu feche aqui, só vai ser percorrido por uma corrente. Isso também não é interessante, porque você vai dividir as tensões e vai fornecer menos tensão para o dispositivo. Que precisa de tensão nominal de 220 ou 127. E a última, por exclusão, mas vamos analisar. Duas tomadas OK estão em paralelo com a fonte. Então, aqui é um chequezinho OK. E o interruptor com a lâmpada. Também é OK, porque ela continua em paralelo. Se eu fecho, a lâmpada liga. Se eu abro, o interruptor, a lâmpada apaga. E atendendo as exigências de projeto. Então, aqui seria a que é. Aqui se escolhe, se marca a letra E. Beleza, então. Então, aqui no final, a resposta correta é. Show de bola. Vamos fechar esse vídeo. Beleza, então, turma. Professor Gustavo Lima concluindo mais essa questão. Se ficou com alguma dúvida, poste nos comentários. Ou mande por e-mail. Fico por aqui. Até a próxima. Um forte abraço.